Olá gente, tudo bem? Gente, vamos fazer mais um bordado em vagonite com fita de cetim 00 para ser aplicado onde vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou fazer só três motivos, ó, três, ó, vou fazer esse bordado aqui, então vou fazer só esses três motivos aí, tá bom? Ó, ok? Então vamos lá. Primeiro, esse tecido aqui ele tem de altura 17 centímetros, tá? O comprimento aí vocês fazem o tamanho que vocês querem, tá? Eu vou fazer no comprimento só três motivos, porém, a altura é 17 centímetros. Vou dobrar ao meio no comprimento, porque eu vou começar do meio, tá? Ó, dobrei ao meio, vou dobrar novamente, pra eu fazer as metrases da fita, ó, tá? Que é o meio. Eu vou pregar o tecido, eu vou colocar o finete aqui no tecido, pra eu, é, poder trabalhar, tá bom? Ó, pra ficar mais fácil pra eu trabalhar. Aqui eu vou colocar um, aqui eu vou colocar outro, porque o tecido é pequenininho e fica muito ruim pra trabalhar, tá bom, gente? Ó, aqui, mais um, Pronto, acho que tá bom. Agora, o que que a gente vai fazer? Pegar a fita, vou medir aqui, ó, uma vez, uma vez, duas vezes e, ó, daqui, aqui, é metade e meia, tá? Duas vezes e meia. O número dessa fita, da cor dessa fita, é duzentos e quatorze. Então, vamos lá, gente, vamos começar e espero que vocês assistam até o final, tá? Ó, eu vou começar aqui pelo meio, ó, aqui, aqui tem o meio, né? Tá vendo? Eu vou contar da metade aqui do meio para cima, eu vou contar, ó, uma, duas, três, tá? Aqui é o meio, deixa eu colocar uma agulha, ó. Meio, tá? E agora eu vou contar aqui, ó, uma, conta com essa, do meio, tá? Uma, duas, na terceira eu vou colocar a agulha e vou pegar, ó, cinco pontos, ok? Ok? Cinco pontos, tá, gente? Ó, cinco pontos, eu vou colocar, vou prender para poder não sair, pronto. Agora aqui eu vou fazer, ó, são cinco pontos, não, seis pontos, tá? Pega mais um ponto, vou colocar seis pontos aqui, ó, três, seis, seis pontos. E aqui, ó, eu vou fazer uma folhinha, tá? Vou pular um ponto, no próximo ponto eu pego só a metade. Conta aqui, ó, um, dois, três. No terceiro, põe a agulha e puxa a fita. Aqui tem um ponto, só a metade. Aqui, ó, tem, vou pular esse ponto, pego o próximo. Vou vir aqui, ó, pego a metade que ficou, ok? Ó. Vou vir aqui do ladinho, ó, tem um ponto solitário. Vai vir, descer aqui para fechar a folhinha aqui, ó, tá vendo? Pega a metade que ficou. Vamos subir aqui, ó. Pula aqui, ó, um ponto no terceiro ponto, ok? Aliás, pula um ponto no segundo ponto, ó. Aí, eu vou pegar aqui, três pontos. Um, dois e três. Três pontos. Ok? Ó. Fez a folhinha. Agora, aqui, ó. Aqui, ó, na diagonal, aqui, ó. Tá? Na diagonal. Tem um ponto? Eu vou pegar ele. Ó, fiz uma voltinha. Agora, eu vou vir aqui, ó. Reto. Ó, vou pular um ponto, vou pegar o próximo. Reto, tá? Reto. Pula um ponto, pega o próximo. Pera lá, pra ver se eu tô fazendo certo. Ó. Pera lá, gente. Fiz uma coisa aqui que tá errada. Ó. É aqui, ó. Diagonal mesmo, tá? Só que eu peguei o ponto. É pra pegar só a metade. Ó. Tá bom? Agora, vamos ver se é reto aqui, pula no ponto, pega o próximo. Ó. Aí, vai subir aqui, ó. Pega a metade que ficou. Tá vendo? Vou pegar a metade que ficou. Ó. Vou vir aqui, descendo, ó. Na lateral. Vou pegar o ponto, ó. Ok? Pronto. Fiz uma pétala. Agora aqui, vou pegar mais dois pontos. Seguindo. Ó. Ficou. Um, dois, três. Três pontos. Aqui ficou um, dois, três. Isso aqui também. Um, dois, três. Tá? Agora, vamos fazer outra pétala aqui, tá? Pula um ponto. Pula um ponto. Pega o próximo. Só a metade. Vai subir aqui, ó. Contando. Um, dois, três. No terceiro, coloca a agulha. E puxa a fita. Aqui do ladinho, ó. Um ponto. Pega só a metade. Vai subir, pulando um ponto. Pegando o próximo. Reto. Ó. Vai vir aqui pra fechar a pétala. Pega a outra metade do ponto que ficou. Segura a fita. Arruma direitinho. Vai vir aqui. Pega um ponto solitário. Vai descer. Vai pegar a metade do ponto que ficou. Pra fechar a pétala. A pétala não. A folha. Agora vamos aqui, ó. Do lado. Pula esse ponto aqui, ó. Pega o próximo. E vamos pegar já mais dois pontos aqui. Tá, ó. Já pega já os três pontos. É a mesma coisa aqui, tá? Agora aqui, ó. A gente vai subir aqui, ó. Na diagonal. Pega só a metade do ponto. Desce pulando o ponto. Pegando o próximo. Vai subir aqui, ó. Pega a metade do ponto que ficou. Ok? Vai descer aqui do ladinho, ó. Vai pegar um ponto que tem pra fazer uma voltinha. Ó. Pronto. Ficou uma pétala. Agora aqui a gente vai pegar mais dois pontos pra completar três. Três. Ó. Três pontos, ok? Ó. Vamos fazer outra pétala. Outra pétala aqui, tá? Do mesmo jeito que fez essa aqui, tá bom? Pula o ponto. Ó. Do mesmo jeitinho. Só a metade. Aqui, pega por um ponto, pega o ponto aqui, mais três. Tá? Como eu não vou fazer mais, eu só vou fazer três motivos. Deixa eu já... Eu já vou explicar aqui. Vou tirar fora pra explicar. Ó. Ó. Aqui, se eu quisesse maior, eu ia continuar fazendo aqui, ó. Subi aqui, fechei a folhinha. Pego mais dois pontos. Três pontos. Aí, se eu quiser continuar, eu vou fazer uma dessa. Depois, mais três pontos. Depois, mais uma folhinha. Se eu quiser ir pra mais... Mais pra frente, vou fazer outra dessa. Três pontos. Mais uma folhinha, até o tamanho que eu quiser. O tamanho vocês vão conseguirem fazer aqui na primeira carreira, tá? Então, como eu não vou fazer mais, eu comecei com seis, vou terminar com seis. Tá bom? Aqui sobrou tecido, porque eu corto sempre o tecido maior. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Deixa eu pegar a fita aqui, que ela tá longe de mim, viu? Ó. Pronto. Eu já cortei os dois. Ó. Eu vou medir aqui, ó. Uma vez. Ok? Ó. Uma vez. Tô medindo a ponta, tá, gente? Ó. E duas vezes. E dois dedinho. Ó. Duas vezes. E dois dedinho. Duas. E dois dedinho. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Como eu peguei seis pontos, eu vou pegar aqui. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Ó. Seis pontos. Aqui, ó. No último ponto, pega só a metade, tá? Ó. Deixa eu prender aqui. Pra vocês entenderem. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, pega só a metade. Ó. Aqui, ó. Ficou diferente, tá vendo? Ficou uma perninha sem pegar. Eu não vou continuar. Eu vou voltar aqui. Vou pegar ela direito. Ó. Saiu fora. Um, dois, três, quatro. Aí, peguei. Ó. Tem que fazer isso. Tem que olhar, viu, gente? Prestar atenção. É por isso que a fita eu não cortei. Só corta quando eu conferir depois que eu terminar. Um, dois, três, quatro, cinco. No seis, só a metade. Ok? Agora aqui. Aqui, ó. Vou pegar metade e metade, ó. Tá vendo? Tem um ponto aqui, outro aqui na frente. Vou pegar só metade e metade. E assim por diante. Vou trabalhar quase metade. Até onde dá? Ou metade, metade. Metade e metade. Sempre assim, tá? Metade e metade. Metade e metade. Agora aqui eu fiz um, dois, três, quatro. Vou descer aqui agora, aqui na lateral, aqui, ó. Fazer desse lado. Ó. Aqui, ó. Pega aqui essa metade e outra metade aqui na frente. Tá bom? Tá bom? Vai vir aqui, ó. Metade e metade. Ó. Metade e metade. Tá vendo? Agora aqui, tomara que essa fita dê. Eu, eu, eu não coloquei um pouco a mais. Tem que dar. Ó. Um, dois, três, quatro. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu, deixa eu voltar pra trás. Pera lá. Ó. Um, dois, três. No quarto aqui, vai pegar metade. E agora aqui, vai pegar o ponto inteiro. Tá vendo? E, ó. Metade, o ponto inteiro. E vai pegar aqui a outra metade aqui nessa pétala. Tá, ó. Entenderam, gente? Ó. Aqui. E vou fazer uma pétala aqui. Tá? Não, eu não vou fazer a pétala agora. É agora mesmo. Tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou pular esse ponto. E pego só a metade. Ó. Aí, eu vou vir aqui. É, mas eu esqueci uma coisa aqui, viu, gente? Gente, tá vendo? Já esqueci, ó. Tá? Ó. Aqui, eu vou voltar atrás novamente. Tá? Errei, viu, gente? Eu errei. Eu vou pegar a amostra. Pera lá. Que a gente erra. Bom, peguei a amostra. Porque se a amostra estando aqui perto, a gente não esquece. Se esquecer, é porque não olhou direito a amostra. Então, aqui, ó. Pegar só a metade e o ponto inteiro aqui na frente, ó. Inteiro. Vou subir aqui, ó. Vou vir aqui. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Passa por baixo. Fazer de um em um, pra vocês verem. Ó. Peguei o ponto inteiro, passei por baixo. Agora, aqui, eu vou pegar um ponto, ó. Fazendo devagar, pra vocês verem, ó. Um ponto. Ok? Peguei um ponto. Ó. Entenderam, gente? Um ponto inteiro aqui. Tá? Agora, aqui, ó. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui a metade do ponto. Tá? Ó. A metade do ponto. Tá? Um ponto. Passou por baixo. Um ponto. E aqui, a metade do ponto. Agora, eu vou continuar. Aqui, ó. Ó. Metade e metade. Metade e metade. Ó. Quatro vezes, tá? Ó. Três. Ó. Metade e metade. Ó. Metade. Metade. Ó. Ó. Agora, eu vou vir aqui. Como eu fiz essa aqui. Ó. Pegando as metades, tá? 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 Metade e metade. Metade e metade. Agora, aqui, ó. Metade. Ó. É igual, tá, gente? Igual o face aqui, ó. Ó. Metade. Aí, passa. Pega um ponto, ó. Metade. Um ponto. Passa por baixo. Um ponto e a outra metade. Tá? Ó. Vou repetir. Deixa eu colocar agora. Ó. Metade. Nossa, mas não tem nada aqui pra eu apontar. Tem. Ó. Metade. Um ponto. Passou por baixo. Um ponto e metade. Ok? Vamos pegar aqui. Ó. Essa metade aqui não tá bonita. Deixa eu pegar direito. É tecido horrível. Aí, entrou. Agora, vamos fazer novamente aqui, ó. Metade. Ai, gente. Tomara que a fita é dele, viu? Ó. Aqui, ó. Metade e metade. Metade e metade. Ó. Aqui, ó. Metade e metade. Metade e metade. Um, dois, três. Metade e metade. Ó. Agora, vamos voltar aqui, pegando aqui e aqui. Metade. 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 Agora aqui, pega metade e vamos pegar os pontos. Se eu não vou fazer mais, eu saio fora, tá? Ó. Ó. Gente, antes que eu esqueça, o número dessa, dessa fita que eu estou usando, azul bebê, mais claro, é duzentos e... Doze. 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 Agora, vamos fazer a terceira carreira. Vamos medir a fita. Ó. Aqui, ó. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Duas vezes. E... Três vezes. E dois dedinhos. Ó. Três vezes. Três vezes. E dois dedinhos. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Tirar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui, gente, ó. Eu já vou vir aqui, ó. Aqui. Eu vou tirar, não vou pegar agora. Já vou explicar. Peguei os quatro. Deixa eu prender aqui. Ó. Peguei os quatro. Agora, aqui, ó. Tem a metade do ponto. Essas metades que tem aqui na lateral, é onde eu vou pegar pra trabalhar, tá? Ó. Aqui tem metade, metade. Onde eu vou pegar, ó. Aqui eu vou pegar, ó. Metade. Aqui no último do quatro aqui, ó. Pega só a metade, tá? Ó. Um, dois, três. No quarto, só pega a metade. Tá bom? Agora, vamos aqui, ó. Ô, meu Deus. Olha, eu compliquei aqui. Compliquei, gente. Um, dois, três, quatro. É aqui que é a metade, ó. Pega só a metade aqui. E aqui vai pegar as metade aqui, metade aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. E assim por diante, tá? Ó. Aonde não for pra pegar a metade, eu falo. Aqui, ó. Um, dois, três. Metade, metade, ó. Quatro. Quatro. Ó. Aqui é cinco, tá? Cinco voltas. Ó. Pronto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos descer aqui, ó. Fazer a mesma coisa que fez aqui. Porém, do outro lado. Pegando aqui a metade e outra metade aqui do lado. Tá? Até completar cinco voltinhas. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Ó. Tá vendo, é? Quatro. Agora aqui, ó. Cinco. As... Cinco voltinhas, tá? Ó. Ó. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Agora aqui, a gente vai fazer... Peguei um ponto aqui. É só a metade. É só a metade, tá? Ó. Aqui, ó. É um ponto mesmo. É um ponto mesmo. Tô, eu nunca mais... Até há tempo que eu fiz esse bordado. Então, aqui, ó. Tudo metade, 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 metade. E aqui, ó. Um ponto, tá? Aí a gente vai descer aqui, ó. Vai entrar aqui dentro, ó. Desse pé aqui do ladinho aqui, ó. Pega aqui do lado do ponto. Vamos fazer uma voltinha. Ó. Aí é direitinho. Ó. A fita tem que passar... Ela tem que passar reta, tá? Ó. Deixa eu mostrar. Ó. Passar retinho aqui, ó. Aqui por baixo. Ó. Agora vamos subir aqui, ó. Contando um ponto e o próximo ponto. Ok? Vai vir aqui do outro ladinho, ó. Pega aqui a outra metade do ponto, ó. Tá? Gente, vocês têm que acostumar comigo mesmo. Acostumar que... Já tem que acostumar não. Já acostumaram já, né? Porque... É... Acontece muito erro, mas eu conserto imediato. Ó. Agora aqui do ladinho, ó. Isso quer muito ter a amostra dos bordados. Porque a gente esquece. Não adianta que esquece. Não esquece o bordado, mas esquece o modelo. Pra onde vai pegar o ponto, às vezes esquece. Agora aqui, ó. Peguei aqui e vou vir aqui. Tá? Tô fazendo de um em um aqui pra vocês verem. Agora eu vou continuar fazendo aqui. Aqui. Qual fez esse aqui? Tá? Metade. 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 Vou fazer cinco voltinhas aqui, tá? Ó. Sempre pegando as metades de um lado e do outro. Quatro. Ó. Quatro. Ó. Aqui, ó. Cinco, ó. Ela pega as duas metades solitárias. Sem pegar em nada aqui, tá? E agora sim. Vai descer, vai pegar aqui e aqui, ó. Vai vir aqui do ladinho. Metade, metade. Até chegar cinco voltinhas. Aqui, ó. Vai chegar a cinco. Pega a metade e aqui um ponto, ó. Um ponto aqui na frente. Tá bom? Agora vai fechar aqui a cinco, ó. Entendeu? Agora vamos descer aqui, ó. Pega aqui no pezinho da pétala. Na metade do ponto. Faz isso, ó. Faz uma voltinha. Vamos pular aqui um ponto. Pega o próximo aqui em cima, ó. Reto. Ó. Desce. Pega a outra metade aqui, ó. Do pezinho da pétala. Aqui. Agora aqui, ó. Vamos vir aqui. Pega o ponto. Aqui, quando puxar a agulha, vai fazer a voltinha. E aqui a outra metade, ó. Tá? Aqui. Agora vamos fazer aqui e volta. Ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Agora aqui, ó. Não tem mais aqui. Então, vamos aqui em cima. Ó. Pega a metade e metade. Duas metades solitárias. Tá vendo? Aí pega aqui. Puxa. Ó. Agora vamos descer aqui. Vou vir aqui, ó. E aqui na frente. Metade. Metade. Até completar cinco voltinhas. Bom. E aí. Bom. Agora aqui, ó. Deixa eu tirar. Que eu cheguei na cinco. Mas não expliquei. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui é a quinta, ó, a quinta, aqui eu vou pegar a metade e vou sair fora porque eu não vou fazer mais. Então, a metade aqui pra completar as 5 voltinhas e agora eu vou pegar tudo de 1 ponto, ó, 2, 3, 4, 5, 5 pontos. Ó, gente, olha, sobrou bastante, tá? Ó, foi duas vezes e dois dedinhos, ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui, ó, eu peguei o pedaço, é errado, não era isso pra pegar. Não tem jeito, tem que errar mesmo, não tem jeito. Eu vou tirar aqui, ó, a metade, tá? Ó, então vai ficar uma vez e meia, uma vez, vai ficar assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó, vai ficar assim, ó, bem a quantia, tá? Tá, ó, aqui, ó, uma vez e meia, ó, e meia e dois dedinhos, tá? Eu vou até tirar aqui que é pra fazer o outro lado, tá bom? Ó, então, é essa aqui que a gente fez, que eu acabei de fazer e sobrou muita fita. Então, eu peguei os pedaços errados, eu não vou cortar outro, porque senão vai estragar a fita, é esse mesmo. Agora, vamos fazer, eu vou pegar um pedaço aqui que eu não sei... Porque eu não tô fazendo a faixinha completa aqui, tá, gente? Ó, esse pedaço aqui tem uma vez, duas vezes e meia. Deixa eu medir de cá pra cá. Se tiver maior, eu corto, tá? Uma, dois, e meio. Ah, não pode ser, tá muito grande. Uma, duas, e meia é quatro dedos. Vou ver com quatro dedos. Duas vezes e meia e quatro dedos. Vamos embora ver? Ó, aqui, vou pegar, ó, pontos, quatro pontos, e vou fazer aqui, ó, peguei a metade aqui. Tá? Ó. Agora aqui, ó, vou contornar aqui, ó, tudo pegando metade, ó, metade. Metade e metade, tá? metade e metade. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, ó, esse aqui é seis, tá? Ó, três, cinco, seis. Agora, vou descer aqui, ó, ó, vou vir aqui, ó, ó, aí, gente, errei, ó, 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 dois, dois, três, três, quatro, é passado aqui por baixo, gente, ó, nossa, como hoje eu tô errando, e o pior é que eu continuo o vídeo, não tem problema não, desmancha e faço de novo. Ó, pega aqui, ó, um, dois, três, na quarta, ó, pega, passa por, pega aqui a metade do ponto, e os demais passa por baixo, ó, e aqui na frente pega a outra metade, ó, tá? Metade, passa por baixo aqui, ó, e pega a outra metade na frente. Aqui, ó. Tem que passar aqui por baixo, bem retinho a fita, tá? Ó, solta a agulha e vamos arrumar a fita. Pronto. Ó. Agora vamos aqui contornar, aqui volta, pega metade, metade, metade. e agora vamos passar aqui por baixo, ó, aqui por baixo, pega a outra metade aqui na frente, ó, tá? e, ó, esse bordado é muito lindo. Agora vamos vir aqui, ó, pega aqui a metade, e aqui a metade, ó, e vamos continuar aqui em volta novamente, ó, dois, três, na quarta voltinha, ó, pegou a metade, passa aqui, ó, pega aqui, passa por baixo, ó, tem aqui a volta, a metade, ó, passa por baixo dela, e por baixo aqui, ó, e passa por baixo da outra, o ponto completo, tá? E aqui na frente, a metade. Ó. Ok? Agora vou vir aqui, ó, e aqui. que ele vamos contornar, tá? Vamos embora ver. Pegou a metade, passa aqui por baixo, pega a outra metade, e ver agora. Ó, vai vir aqui, contornar novamente, fazendo voltinha, pegando metade, e metade. Olha. Agora aqui, ó, pega a metade, uma, duas, três, na quarta, pega, e pega o ponto, metade do ponto na frente, ó. vamos fazer aqui fora, do lado, do lado. Aqui. dois, dois, três, desculpa, tá, eu vou ter que trabalhar direto com máscara, viu? Muita. 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 Ó. Epa! Danou-se. Três, cinco. Olha. que bebeu água. Tem que estar hidratando com água. Olha, gente, sobrou bastante também. Tá? eu vou tirar aqui, ó. Esses pedaços, gente, eu tô aproveitando esses pedaços de fita, tá? Ó. Eu vou tirar. Vou tirar metade aqui, tá? Ó. Metade. Eu medi. E agora eu vou tirar, tirei a metade. Então, tirando a metade, aí vocês sabem quanto que ficou, né? Deixa eu tirar aqui, nessa aqui, que eu já vou falar pra vocês. Ó. Vou tirar nesse outro pedaço. Ó. Olha, gente, vou jogar fora, tá vendo? Não pode, cara. Aí vai dar, ó, uma vez. Duas vezes. E... Espera lá. Deixa eu medir bem certinho. Uma vez. Ó, tô medindo a conta, tá? Duas vezes. E... Ó, faltando dois dedinhos pra duas vezes e meia. tá? Ó. Faltando dois dedinhos pra duas vezes e meia. Então, na próxima, aqui foi a... A primeira parte, eu vou voltar com a segunda parte, mas antes disso, é... É o seguinte, eu vou deixar já virado o trabalho, tá? Aí vocês pegam e viram o trabalho. Ó. Vou virar aqui o trabalho. Tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, tá? Aqui. E... E aí... E aí... E aí... E aí... Bom, gente, eu vou voltar com a segunda parte e a metragem da fita vai ser a mesma metragem que eu fiz esse lado, tá? Vai ser as mesmas metragem. Já está até aqui tudo cortado. Tá bom? E, então, espero que gostaram. Curtem, gente, tá? Curtem, se inscreve no canal. Quem não é inscrito, compartilha para que as outras pessoas consigam verem, tá bom? E um beijo no coração de todos.